Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra mais um react, é isso aí, hoje a gente vai reagir ao trailer de gameplay do Red Dead Redemption 2, é o lançamento mais aguardado do ano e saiu o segundo trailer de gameplay, cara é um jogo que eu tô esperando demais, eu sou fanzaço do primeiro, pra mim acho que é o melhor jogo do Xbox 360 na minha opinião e do Play 3, aquela era ali, cara, eu acho esse jogo sensacional e vamos ver como é que tá aí, o primeiro trailer de gameplay já foi bem legal, vamos ver agora como é que tá esse segundo, bora lá, vamos assistir e vamos dar a minha opinião aqui sobre o trailer, vamo lá, vamo lá, só na porradaria, ó, vai entrar em gameplay, vai entrar em gameplay, Ah, que massa Nossa, que bonito esse gráfico, velho, olha esse ferrão, mano Cê é louco, e cara, o primeiro não tem muita, muito gameplay dentro do trem, né, esse ali parece que vai ter missão de você entrar no trem e fazer aqueles gameplay da hora, né, cara, isso é uma coisa que faltou no primeiro, e o gráfico tá animal, né, vai tomar banho, mano Ah, eles vão fazer o gameplay, tipo, cê, não vai parar e ter cutscene, vai, tipo, continuar, tá ligado, óbvio que ia ter heist, né, vindo de GTA V, né, que a gente vai roubar banco Ó, que isso tá levando umas, umas tchutearia, hehehe, nossa, é Ah, que massa, é, GTA V, né, cara, olha o gráfico dessa porra, mano Massa Nossa Massa Massa, tem a polícia e vai ter as outras gangues, né, que cê vai completir Massa, massa pra caralho Ah, que massa Violência tá bom, né, hehehe Caraca Como é que explodiu aquilo ali? Tinha alguma coisa ali pra explodir? Entendi Ó, que massa Massa Massa, massa Ó, vai dar pra doar pros pobres Legal Massa Que massa, vai ficar fedido, vai ter que cortar a barba, porque a barba vai crescer Trocar roupa Porra, massa pra caramba Porra, massa pra caramba Olha, só cheio de minigame, né É, coisa comum da série, né, GTA e Red Dead Pescar, cortar lenha, jogar poker Ó, dominó Meu, vai ter dominó, que massa Voltou ali, né, o negócio da faca na mão Ó, os presidiário Que é o sistema de combate, parece que isso é da hora, hein Tinha que ter, nossa, nossa Que massa 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 Tomara que seja a verdade, né Ó, primeira pessoa Ah, massa É, isso aí eu já esperava, né GTA V tá aí, veio com isso Nossa, ó O que é isso, o Jack Sparrow, o Pirata O Cowboy Jack Sparrow Ó, que massa Isso aí não é cutscene, é a câmera que você escolhe Ó Que massa Nossa, muito louco, cara Muito louco O gráfico tá animal, cara Animal E parece que eles vão expandir bastante Algumas coisas do gameplay, cara Tá Tá show Bom, então é isso aí, pessoal Esse aqui foi o meu react Vamos dar umas minhas opiniões aqui Sobre o que eu vi, né Pera, eu não preciso falar nada É Red Dead Eu já tô aqui com a expectativa Lá no teto Do Empire State Building aí Tá a minha expectativa Que, cara, vai ser fantástico Tenho certeza E parece que eles tão, né Prometendo uma coisa bem diferente Na verdade é bem diferente Tinha isso já no primeiro Red Dead Se eu não me engano No GTA V eu acho que não tem Mas tem esse bagulho de reputação, né Que se você for um cara muito malvado As pessoas que estão lá nas cidades Vão reagir diferente Sobre você Do que quando você for um cara bonzinho Isso é legal porque isso funciona no Red Dead Por quê? Porque no Red Dead tem pouco NPC Não é igual o GTA, que é uma cidade gigante E precisa ter gente pra caramba, né Não, ali não O Faroeste É um lugar um pouco menor, né Eu acho que o mapa vai ser grande Mas como você não vai ter carro Pra andar, avião Então eu acho que o mapa vai ser menor Do que o do GTA V Mas por esse mapa ser um pouco mais conciso É mais legal isso Que cada NPC Os caras podem trabalhar Como uma pessoa de verdade, né Não precisa ser só um cara aleatório ali Que nem tem no GTA, né Que às vezes tem vários caras repetidos e tal Uma pessoa que não tem uma... Sei lá Não tem uma historinha ali Não é um cara que realmente É um personagem daquela... Daquela cidade, né No Red Dead eles já fizeram isso no primeiro Se você... Tanto que se você matasse... No primeiro Red Dead Eu não tenho certeza que são todos Mas eu lembro que tinha alguns NPCs em específico Que se você matasse assim Tipo, do nada Não tem... Não porque era uma missão, nada Ele sumia Ele não aparecia mais E ele não tinha mais dentro do jogo Eu acho que eles vão tentar fazer isso de novo Eu acho que com um pouco mais de... É... Um pouco mais de graça agora Que tá na nova geração Tem mais capacidade pra você fazer isso Então eles vão tentar expandir Dentro disso aí Dentro da história, né Vai ter, de novo Vai ter novas coisas Que não tinha pra fazer no outro Red Dead Roubar banco Pelo visto a gente vai poder assaltar o trem Ali, como vocês perceberam no começo da gameplay É... Vai poder também Fazer... Estorquir as pessoas, né Pedir dinheiro pra elas Pra... Pra proteção e tal É aquela coisa Que a gente já conhece de bandido Que é da... Do que o GTA e o Red Dead Fazem muito bem, né, cara Então parece que vai ser show de bola O gráfico tá animal Você vê aquela cena ali Na neve, mano Que cavalo é aquele gráfico, cara Gráfico animal Muito bom E... Mano, é Red Dead, cara Não tem mais o que eu falar É sensacional E parece que vai ser Um jogaço Com certeza vai competir A jogo do ano aí E mesmo que Dane-se que não compita, né Vai ser um dos melhores jogos do ano Eu tenho certeza Se não O melhor Desparado Porque esse ano a gente teve um jogo bom e tal Mas... Não sei se nada vai chegar perto de Red Dead aí Porque realmente é fantástico Pra mim É a franquia que eu mais gosto da... Da... Da Rockstar Apesar de só ter tido um jogo realmente da Rockstar, né O outro Red Dead que teve era mais ou menos Não era tão bom assim Mas o Redemption é um jogo fenomenal E esse 2 aí Pra mim é muito... É melhor que qualquer GTA Com certeza Eu acho muito mais divertido Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem nos comentários aí As suas opiniões aqui Sobre esse trailer Que a gente assistiu junto E no mais É isso aí Também deixem aí Aquele joinha maroto pra gente Na divulgação Aqui desse vídeo Se inscreva no canal E também não esqueça de acompanhar As nossas redes sociais Seguir as nossas redes sociais E acompanhar os outros vídeos aqui do canal Beleza? Então é isso aí No mais eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também aquele... Beijo do duelo